E galera, finalmente chegamos aqui no lago de Atitlan e logo na entrada já tem vários restaurantes. A gente vai escolher um aqui de frente pro lago e vou mostrar tudo aí pra vocês. Eu pedi uma pinha colada, o Junior pediu um suco de tomate e o nosso guia pediu uma limonada com soda. E é muito boa a limonada com soda. Eu pedi um ceviche, só que o ceviche tava muito ruim. O peixe não tava com gosto de nada, então por isso que eu nem vou recomendar esse restaurante pra vocês. Mas o prato do Junior que era um peixe. Tá bom? Tava. Era um peixe de onde? Um peixe exatamente aqui, ó, do lago Atitlan. E o nosso guia pediu um poio, que é um frango com batatas e uma guacamole. Como eu acabei não comendo ceviche, aí eu acabei de pedir uma guacamole aqui com algumas coisinhas. E agora tem essa vista que é o que mais agradou a gente aqui nesse lugar. Tá ouvindo esse barulho? Não é mar. É o lago Atitlan. Estamos em uma acomodação de frente pro lago. E a gente vai fazer um vídeo resumo mostrando tudo desse lugar maravilhoso pra vocês. Vamos lá. bom dia diretamente aqui do lago de atitlam o nosso café da manhã aqui na vila vai ser um pouquinho diferente você tem a opção de pedir para uma pessoa cozinhar o seu próprio café da manhã na vila e nós estamos aqui com a rosa la rosa olá bom dia então aqui você pode escolher o que você deseja de café da manhã nós escolhemos uma omelete mais um café da manhã típico para comer aqui na nossa vila hoje o nosso carrinho não é o carrinho tuk tuk aqui o original da cidade é o outro mas também o tuk tuk né chegamos aonde fernandinha recomendaram a gente dele vamos provar olha tem um monte de prato típico omelete burritos nachos vamos conhecer esse veio caprichado em é disso que eu tô falando no brasil é disso toca morreria é isso que eu amo guacamole guatemala até combina o nome não combina agora nós combina guatemala e guacamole guatemala tomate dos quesos e muitas coisas mais galera a gente está aqui agora em panahatchel que é esse município é o lago atlanta logo aqui atrás e aqui é a cali santander é a rua mais famosa aqui dessa região e aqui tem muito comércio então você consegue comprar muitas lembrancinhas artesanatos presentes comer coisas locais a gente acabou de comendo dele aqui uma guacamole então tava bem gostosa com o segundo foi a gastamos em média 66 66 reais é 66 o dinheirinho deles que vai dar quase 70 reais aí 60 reais enfim é ea gente agora vai dar uma caminhada aqui na cali santander e mostrar pra vocês um pouquinho mais aqui dessa região e aí e ali tá o vulcão daqui da vila dá para pegar um transfer para visitar outros povoados eu vou perguntar para alguém quanto custa para chegar até os outros povoados e mostrar para vocês olá por favor qual preço para outros povos? santiago é 25 quetzales e san marco? san marco é 25 e todos os povos são 25 quetzales e onde querem viajar os povos? não é só uma pergunta mesmo porque estamos de coche oh que bom, bem-vindos ao Panajachel ao redor desse lago temos 12 povos 12? 12 povos está san marco, san juan, san pedro, todos os povos a qual você gosta mais? muito mais a gente vai para san juan, san marco e san pedro a todos os 3 povos então galera aqui no lago de atitlan são 12 povoados e que você pode ficar por exemplo hospedado aqui e pegando barcos que você pode visitar outros povoados num bate e volta que custa 25 quetzales é os mais conhecidos são são marco, san juan e san pedro é esse? sim e os barcos estão ali atrás é ali ó e galera aqui você pode fazer várias atividades então tem aqui os caiaques aqui atrás tem um barquinho de remo e a gente vai se aventurar agora aqui atrás ó tem um jet ski e a gente vai dar uma volta aqui pelo lago bora bye chicos ai gente que loucura galera o Júnior pilota lista pela primeira vez por favor despacio galera a gente está aqui diretamente da guatemala do lago atitlan fazendo atividade aqui de jet ski e é muito legal né? muito divertido a água está super geladinha o tempo está calor e você tem que vir conhecer a guatemala porque tem muitas atividades além dessa daqui para fazer e se você quiser saber mais como que é o pacote da guatemala faz um contato com a gente clica aqui na descrição do vídeo tem um link fala com a gente a gente vai te ajudar a organizar o melhor roteiro vem para guatemala você também vai e aí 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 Legenda por Sônia Ruberti